Seja muito bem-vindo a mais um Sci-Figures Review. No vídeo anterior, nós mostramos a figura do Predador Alpha. Fizemos um review completo, mostramos os acessórios, a caixa, os encartes que acompanham essa figura. Tudo muito bacana, se você ainda não conferiu o vídeo, vale a pena dar uma conferida lá, ficou bem legal. Ficou um vídeo um pouco longo, mas valeu a pena, porque realmente é uma figura sensacional, cheia de detalhes. E no vídeo de hoje, eu vou falar sobre a história do Predador Alpha. Para começar, eu vou fazer aqui algumas perguntas e vou responder a essas perguntas no decorrer desse vídeo, contando para vocês a história do Predador Alpha. Por exemplo, eu coloquei na thumbnail desse vídeo, Rish Caiu. O Caiu, esse Caiu é o nome. Eu não sei exatamente se a pronúncia é essa, mas eu vou usar essa pronúncia, porque eu não sei exatamente qual é a pronúncia correta. Então, o que é um Rish? Por que Rish? Quem é Caiu? Qual é a ligação dessa figura do Predador Alpha com o filme Predador de 1987? Então, a partir de agora, vamos falar em detalhes sobre a história do Predador Alpha e eu vou responder a essas perguntas aqui. Para começar, vamos entender de onde vem a literatura, de onde vem a literatura em torno do Predador Alpha. Tudo isso que veio aqui no encarte, como eu mostrei para vocês ali no vídeo do review, tem um encarte que acompanha a figura, que tem ali uma história. Mas de onde vem? Essa história, pessoal, ela foi escrita em 2006 em um livro chamado Predator Forever Midnight, que foi publicado pela editora Dark Horse e escrito por um escritor americano chamado John Shirley. Então, vamos fazer um parêntese aqui para explicar um pouco melhor quem foi John Shirley. Quem é John Shirley? É um escritor americano, ele está vivo ainda, que escreveu esse livro chamado Predator Forever Midnight. Esse livro é considerado, tem vários capítulos, é considerado pelos americanos uma novela, eles chamam de novela, mas na verdade é um livro com vários capítulos. Então, vamos entender um pouco aqui quem foi o John Shirley, Só para vocês terem uma noção da importância dessa literatura yautia nesse universo de livros, de histórias. O John Shirley é um escritor americano muito conceituado, ou seja, um escritor de alto calibre americano, foi contratado ali pela Dark Horse e escreveu um livro sobre predadores, só para vocês terem uma ideia da dimensão, da importância dessa literatura para esse universo de ficção científica, principalmente das histórias do Predador, que começou lá em 1987 com o filme Predador. Agora, o John Shirley, provavelmente você nunca ouviu falar do John Shirley, mas ele é um escritor bem importante, eu vou dar um exemplo disso. O John Shirley, ele é vencedor de um prêmio, que poucos escritores ganharam, é um prêmio global para esse mundo de escritores, da literatura, é um prêmio chamado Bram Stoker Awards. O prêmio Bram Stoker Awards não é um prêmio, pessoal, que qualquer um recebe. Precisa produzir um conteúdo literário bem robusto, de alta qualidade para conquistar um prêmio como esse. Só para vocês terem ideia, agora vamos falar do prêmio. Bram Stoker Awards é o nome do prêmio. Espera aí, mas quem foi Bram Stoker? Se você é fã de filmes de terror, então você tem a obrigação de saber quem foi Bram Stoker. Pessoal, Bram Stoker foi ninguém mais, ninguém menos do que o criador do Drácula. Ele escreveu o romance chamado Drácula, onde ele cria o personagem lá no século XIX, início do século XIX. Bram Stoker, um escritor inglês, que criou o Drácula. Inclusive, em 1992, foi lançado no cinema o filme Drácula de Bram Stoker. Se você é fã, você deve ter assistido, pesquisa aí depois, dá uma gulgada depois aí. Pesquisa lá, o filme Drácula de Bram Stoker, um clássico para mim, um dos clássicos de filmes de terror do cinema ever, de sempre. E foi criado por Bram Stoker e criaram em homenagem ao Bram Stoker, que foi um grande escritor, um grande romancista. Criaram um prêmio com o nome dele, chamado Bram Stoker. E o John Shirley ganhou em 1999 esse prêmio, por um trabalho que ele fez. Então, eu falei tudo isso só para mostrar para vocês a importância do John Shirley. E um cara com esse gabarito todo escreveu um livro sobre predadores. Então, é aí, é desse livro, Predator Forever Midnight. Depois dá uma gulgada aí, você vai encontrar esse livro aí, a venda na Amazon. Não tem tradução, não tem livro traduzido para o português, só vai encontrar em inglês. Mas está lá, está a venda lá. É um livro bem bacana, é o primeiro livro que a Dark Horse lançou sobre predadores. Ela começou praticamente a linha literária de quadrinhos e livros com esse livro, Predator Forever Midnight. Bom, eu não vou entrar no detalhe aqui do conteúdo do livro e tal. Uma parte desse livro conta a história dos Rish que tem, que é a raça ancestral dos Yautias modernos. Chamado apenas de Rish. Então, daqui para frente nós vamos falar a raça dos ancestrais dos Yautias é a raça Rish. É isso, pessoal. Fechando o parênteses aqui, só para a gente entender quem foi John Shirley, de onde veio essa literatura sobre os ancestrais dos Yautias. Então, está lá tudo sobre os Rish que tem, sobre os Amang, que é uma raça insectóide que invade o planeta dos Rish. Eu vou contar essa história daqui a pouco. Está tudo nesse livro Predator Forever Midnight. Então, fechando esse parênteses aqui, vamos falar agora o seguinte. Respondendo a mais uma pergunta que eu fiz lá no começo. O que tem a ver essa criatura aqui, essa personagem, o Predador Alpha, com o filme Predador de 1987, onde tudo começou? É o seguinte. Vou colocar algumas imagens aqui para você lembrar, porque provavelmente você sabe dessa história. Essa história foi muito veiculada na internet. Tem vídeo para todo lado mostrando que, na realidade, lá em 1987, o primeiro design de criatura, que seria o Predador, foi esse que eu estou colocando nas fotos aqui para vocês verem. Essa criatura aqui, com essa cabeça meio estranha, esse olho amarelo enorme aí. E quem iria vestir essa traje para interpretar o Predador era o Jean-Claude Van Damme. Também é uma história muito famosa essa aí, né? O Jean-Claude depois desistiu, porque ele viu que ele não ia aparecer, ele não ia poder mostrar suas habilidades em artes marciais. Ele era um astro naquela época, já era. Estava despontando ali na carreira como um grande astro de filmes de artes marciais. E ele não aceitou o papel, porque ia ser um papel secundário. Quem fazia o papel principal, obviamente, é o Arnold Schwarzenegger, o Major Dutch. Então, esse foi o primeiro design. O Predador ia ser assim, desse jeito. Ainda bem que a direção do filme, a Fox, rejeitaram esse protótipo, rejeitaram esse design e contrataram a turma lá do Stan Winston e o James Cameron para redesenhar, recriar o design do Predador. E saiu o que é o design de máscara e de criatura que nós conhecemos hoje como o Predador, né? Que naquele filme o Jungle Hunter, no caso, né? Inclusive, uma curiosidade. As mandíbulas do Predador foi uma ideia do James Cameron. Foi o James Cameron que acrescentou as mandíbulas ali no Predador. Deu esse toque genial aí. E criou, ajudou a criar essa criatura, né? Esse alien que a gente tanto ama aqui, né? Quem acompanha o canal aqui, quem gosta de Predador. Eu mesmo sou, não preciso nem falar, né? Sou um grande fã da criatura, né? Do personagem. Então, tá aqui. Coloquei uma foto também aqui do Kevin Peter Hall, né? Que foi o cara que interpretou, né? Que vestiu o traje, né? Do Predador. Inclusive, o Peter Hall, o Kevin Peter Hall morreu já há alguns anos, né? Ele foi escolhido porque, obviamente, ele tem... O Kevin Peter Hall, acho que tinha, se eu não me engano, 2,8 metros de altura, né? Bem alto ele, né? E aí, ele foi perfeito pra fazer o papel do Yacht ali no filme. Então, o que a NECA fez? Ela fez essa máscara do Predador Alpha. E uma parte ali do traje dele, ali do peitoral, né? Das costas, é justamente uma alusão, uma homenagem a essa criatura aqui, que foi o primeiro design de Predador criado, né? Pro filme. E que foi, como eu já disse, né? Rejeitado depois pela direção do filme, pela Fox. Então, tá aí. Respondendo mais uma pergunta. Essa é a relação dessa figura com o filme de 1987. Agora, pessoal, vamos falar aqui da história propriamente dita, né? Esse encarte que vem junto com a figura, que eu mostrei rapidamente pra vocês no vídeo anterior, eu vou passar aqui por ele. Eu traduzi ele todinho aqui, né? Pro português. E vou colocar aqui, vou contando essa história pra vocês, porque esse encarte resume muito bem a história do Predador Alpha e responde algumas outras perguntas que a gente ainda não respondeu, que eu fiz lá no começo do vídeo. Por exemplo, quem é? Caiu, né? Então, vamos lá. Milhares de anos atrás, num planeta distante da Terra, um povo ancestral dos Yautjas, conhecidos como Rish Keten, ou apenas Rish, foram invadidos e dominados pelos Amengi. Aí também eu já encontrei essa pronúncia do Amengi como Amengi e como Amengi. Então, eu vou usar Amengi, tá? Ou seja, uma raça alienígena insectóide. Os Amengi eram civilizações nômades implacáveis que exauriram os recursos de seu próprio planeta em busca de ambições tecnológicas e vagavam de planeta em planeta, como um enxame, consumindo tudo o que precisavam e governando o que restava. Nessa época remota, os Rish eram seres criaturas menores do que os Yautjas atuais e mais próximos de animais da natureza. Não tinham muita tecnologia, muita inteligência. Não eram muito evoluídos do que seus descendentes predadores contemporâneos. Não eram tão evoluídos quanto os predadores que nós conhecemos hoje. Sem a força e a inteligência necessárias naquela época para enfrentar um ataque estrangeiro tão avançado, os nativos foram facilmente dominados e escravizados por muitos séculos. Continuando aqui. Então, os Amengi dominaram o planeta dos Rish, escravizaram os Rish e eles eram governantes cruéis e usavam os Rish para trabalho escravo, comida, experimentos e, eventualmente, entretenimento na forma de caça e competições de luta. As lutas acabaram se tornando especialmente populares entre os invasores. Alguns combatentes até ganharam seguidores e não demorou muito até que um esquema de apostas fosse criado para essas lutas. O jogo era uma obsessão entre a camada superior da sociedade Amengi, os mais poderosos, os mais ricos, e com apostas cada vez maiores no jogo. Membros maiores da espécie Rish eram caçados, quimicamente aprimorados, ou seja, geneticamente aprimorados e treinados para se tornarem ferramentas eficazes. Para quê? Para prover lucro e poder para os seus proprietários. Eles eram escravos. Eles eram gladiadores, fazendo um paralelo com o Império Romano. Eles eram gladiadores. Eles eram preparados. Como os Amengi tinham muita tecnologia, dominavam tecnologia cibernética, de genética, eles aprimoraram os Rish para criar lutadores cada vez mais poderosos e mais fortes. Vai vendo aí a encrenca que eles arrumaram. Então vamos lá. Em meio à ocupação Amengi, um dos maiores e mais ferozes lutadores Rish emergiu como nada jamais visto antes. Uma vez amadurecido, ele inspirou respeito e medo até mesmo nos seus próprios captores. Até mesmo os Amengi tinham medo dele de tão forte que ele ficou. Conhecido como Caiu. Caiu é um termo na língua da época que significava raiva. Então o Predador Alfa caiu, era o nome do Predador Alfa. Seguindo aqui. Este jovem, esta jovem fera imponente, não era apenas fisicamente impressionante para sua espécie, mas também extraordinariamente inteligente. Então eles criaram uma criatura mais forte e mais inteligente. Eles aprimoraram os Rish. Cauteloso, para parecer leal aos Amengi, caiu secretamente e se dedicou a recuperar a liberdade de seu povo e gradualmente aliou-se a outros escravos também poderosos em todos os territórios dominados. Enquanto isso, os governantes Amengi ficaram tão ricos e tão arrogantes que não perceberam o problema que haviam criado para si mesmos. Não perceberam o que estava acontecendo ali. Quando chegou a hora certa, caiu o Predador Alfa. Auxiliado por sua tribo de aliados, orquestrou uma rebelião estratégica, precisa e sangrenta, seguindo. Com seus militares, os militares Amengi, numa onda de conforto e sem resistência ou ameaça real, por séculos, por séculos, eles nunca foram ameaçados por ninguém. Então eles estavam ali numa zona de conforto. A liderança Amengi foi vencida em poucos dias, enquanto enfrentavam a fúria de inúmeras gerações oprimidas de Rish, manifestada nesses bravos guerreiros. Apesar da tecnologia avançada e os exoesqueletos dos Amengi, resistentes dos Amengi, nenhuma defesa se mostrou eficaz o suficiente contra os monstros que eles criaram. Uma revolução então aconteceu e uma ocupação foi selvagemmente despachada. Quando a matança inicial acabou, caiu, pegou o Predador Alfa, pegou uma das maiores carcaças Amengi, retirou a concha externa e criou a sua armadura, usando o seu inimigo como troféu. Então é aí que responde o porquê dessa armadura dele, é na verdade os restos de um Amengi, do inimigo dele. E a cabeça, a máscara, é a cara de um Amengi, de uma criatura Amengi. Outros seguirem o exemplo, e uma verdadeira tribo de caçadores foi formada. Esses foram os primeiros Predadores. Seguindo aqui, logo depois disso, os Amengi restantes foram caçados e forçados à escravidão, ou executados, e sua tecnologia, entretanto, foi adotada pelos nativos e expandida por gerações, levando a um equilíbrio perfeito entre os aspectos científicos e naturais da cultura Rishi e Yautja. A história dos Yautja homenageia para sempre esse nobre conto de Caiu, o primeiro caçador para sempre conhecido como o Predador Alfa. É isso aí pessoal, história bacana, bem legal aqui, essa história curta aqui, curtinha a história, mas bem legal essa história do Predador Alfa, o nome dele era Caiu, ele era um Rishi que tem, que é a raça ancestral dos Yautjas modernos, e foi aí onde tudo começou, essa cultura de caça, de troféus, as tribos dos Predadores, essa cultura toda de guerreiros, tudo começou a partir daí. E essa história é contada com muito mais detalhes, obviamente, no livro lá do John Shirley, Predator Forever Midnight, quem tiver a oportunidade e tiver afim, acho que é uma leitura bem legal, eu não li ainda o livro, mas já vi algumas partes ali, principalmente essa parte aqui da história, dos Rishi que tem. O livro basicamente, resumidamente, ele fala de um planeta, o planeta chamado Midnight, o Forever Midnight do título é o nome do planeta, que é colonizado por seres humanos, depois que a Terra é exaurida, não tem mais recursos aqui na Terra, o ser humano colonizou outros planetas do sistema solar, e de outras galáxias, e colonizou esse planeta chamado Midnight, só que os Predadores já usavam esse planeta como um planeta de jogos de caça. Então é aí que rola o conflito entre os Mariners e os Predadores. Resumidamente, essa é a história do livro. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, ficou até um pouco longo aqui esse vídeo, mas eu acho que foi bacana aqui para contar um pouco da história do Predador Alpha, eu tinha prometido para vocês que no segundo vídeo eu ia contar essa história. Está aí, espero que vocês tenham gostado, se você gostou deixa seu like, se você está passando aqui pela primeira vez, te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho também, estamos sempre procurando produzir um conteúdo bacana aqui sobre Predadores, mostrando aqui as figuras da coleção. Em breve vamos ter mais vídeos de outras figuras, que ainda estão aqui para gravar. Temos o nosso blog, né? Saifigurasreview.com Você pode cadastrar seu e-mail lá também, gratuitamente, receber conteúdos exclusivos aqui do canal. E tem também o nosso perfil no Insta e nossa página no Face, saifiguras.review. Muito obrigado, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui e eu te vejo no próximo review.